Nós estamos precisando dessa ligação com o governador do estado do Maranhão. Aqui nos garantiu que fará uma parceria entre o município e o governo do estado. Inclusive é uma proposta sua mesmo? É uma proposta dessa parceria. Nós sabemos que o Maranhão vive um momento de dificuldades. Sabemos que ele tem implantado isso em várias cidades onde o DH é muito menor. São os menores do Maranhão. Mas Caxias, como não tem esse DH muito baixo, graças a Deus, Então, a gente propôs uma parceria. O município dá o prédio, o município dá a manutenção. O estado entra com a reforma e entra com a alimentação. E o município gere tudo isso, mantendo toda a estrutura física e funcionários. A gente está criando um shopping popular, que devem entregar no janeiro, no fevereiro, próximo ano. Se não há nada, dependendo de como essas chuvas vão vir, de que não possam interceder ou atrapalhar nossas obras, esse é o nosso compromisso. Mas depende da empresa que está construindo o shopping. Então, senhor, nós iremos ter várias obras, dezenas de obras sendo executadas, como as praças, como obras como escola, como posto de saúde, que irão ser construídos. O CIR, que está na sua fase final, né? O CIR, que está na fase final de construção, até o final do ano deve estar pronto. Quer dizer, são várias obras. O restaurante popular também é importante. Mas nós não podemos ser irresponsáveis e parar uma para começar uma outra. É necessário que a gente termine uma para iniciar a outra. Agora, todo compromisso de campanha, nós estamos cumprindo. O senhor está seguindo a risca lá o plano de governo? O nosso plano de governo, que foi registrado em cartório, que foi registrado no TRE, no ato do meu lançamento da nossa candidatura. Compromisso com o povo. Então, juntamente com o governador, a quem temos uma relação muito boa, uma relação de respeito, a quem te manda o nosso abraço, onde quer que ele esteja, porque nós voltamos a estar com ele na sexta-feira, que fica a China quinta, na sexta-feira estivemos na cidade de Codó, novamente com ele, abraçando, mostrando o nosso apoio. Porque é assim, quando a gente acredita, a gente sabe que dificuldades tem. Mas o verdadeiro amigo nosso tem que estar presente nos momentos bons, sim, mas nos momentos de dificuldades. Então, assim, uma nem um passo, mas muitas dificuldades. Mas eu estou presente juntamente com ele, nós estamos juntos com ele. assumimos esse compromisso, mantemos o nosso compromisso, acima de tudo, estamos juntos.